Nós, nós possamos ter sido mais assim, o Senhor é o Senhor. Ó, bom cego, amém, e bendito, amém, longe, longe, no meu Salvador. Ai, do céu ele desceu, e seu sangue perdeu, pra salvar os não pobres pecadores. Foi na cruz, foi na cruz, onde um dia eu vi, meus pecados, castigar, ser Jesus. Foi ali, deu a fé, que os olhos abri, e agora me aleve em sua luz. Eu vou vir a falar, dessa graça sem paz, entre os céus de nosso Jesus. Amém. 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 Foi na cruz Foi um dia Eu vim Eu treinado Castilado É Jesus Foi ali Pela fé Que os olhos Abram E agora A terra em sua luz Com que Todo o reino Este meu Coração Conhecendo O exército O amor Que levou Meu Jesus A sofrer A nature Pra salvar O tão pobre E a dor Toda a cruz Foi na cruz Foi um dia Eu vim Eu treinado Castilado É Jesus Foi ali Pela fé Que os olhos Abram E agora A terra em sua luz Eu vou A terra em sua luz Amém E agora A terra em sua luz A terra em sua luz